Fala galera, tudo bem? Hoje eu venho tentar tirar, de uma forma simples, uma dúvida que muitos técnicos ainda têm, que é referente a como descobrir se algum capacitor está com fuga. Essa dúvida, pessoal, é comum entre técnicos iniciantes e até mesmo entre técnicos já de nível avançado. Então, de uma forma simples, eu venho tentar tirar essa dúvida aqui de vocês. E não esqueça, pessoal, que se você gostar desse vídeo, se essa dica foi útil para você, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like e deixe também um comentário para a gente saber o que você achou do vídeo. Então, vamos lá! E aqui, galera, no nosso microscópio, a gente tem dois capacitores aqui que vai servir de exemplo aqui para a gente. Sendo que, esse capacitor aqui desse lado, ele é um capacitor que está em estado bom, ele está perfeitinho aqui. Esse outro capacitor aqui, ele é um capacitor que tem uma fuga nele. Então, como eu falei, a gente vai utilizar esses dois para ilustrar e ensinar de forma fácil e simples como descobrir se o capacitor está com fuga. E para isso, galera, a gente vai utilizar aqui esse multímetro HM2090. Ele vai estar na escala de semicondutores aqui, que é aquela escala do diodinho. E é com ele que a gente vai fazer o teste. Só que esse teste, pessoal, ele serve qualquer tipo de multímetro digital. Só precisa você colocar na escala de diodo aí, na escala de semicondutores. E aqui, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, para a gente entender, a gente tem que saber primeiro o que é uma fuga. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem simples. A fuga, pessoal, nada mais é de que uma parte da corrente que seria usada para alimentar uma determinada etapa do circuito, no lugar dela ir para esse circuito, uma parte dela vai para o terra do circuito. Então, supondo aqui, pessoal, que eu tenho esse capacitorzinho aqui, supondo que esse beralzinho aqui da minha manta aqui, ele é o terra. E essa parte aqui de cima, desse terminal de cima dele aqui, ele é o positivo. Supondo que vai passar uma tensão aqui pelo positivo para alimentar um determinado circuito da placa. Só que o que acontece, pessoal? Se esse capacitor estiver em fuga, uma parte dessa corrente que iria para alimentar o circuito, ela vai aqui para o terra. E assim, essa corrente vai ser consumida, causando um superaquecimento do componente. O superaquecimento, pessoal, é uma das características que identificam que um componente está em fuga. Ele superaquece. E outra característica, pessoal, também, que você pode analisar, é que é o seguinte. Por exemplo, se nesse terminal aqui desse capacitor, ele receber uma tensão de 5 volts, está lá no esquema elétrico, ou você também já sabe que o circuito que você está medindo nesse capacitor tem uma tensão de 5 volts. Então, você vai com o multímetro lá. Se você medir essa tensão aqui, e ela tiver menos de 5 volts, por exemplo, 3.8, 4.2, 2.5, Então, dependendo da fuga, isso significa que uma parte dessa tensão e dessa corrente, que seria utilizada para alimentar uma parte do circuito, ela está indo para o terra. Então, essa é uma outra característica. No local onde tem a fuga, a tensão cai e existe um superaquecimento do componente. É claro, pessoal, que em um circuito não vai ter só um capacitor. Ali pode ter vários capacitores. Aí você vai ter que retirar um por um para fazer o teste, para descobrir qual deles está com fuga, no caso. E uma outra forma de ilustrar, pessoal, uma fuga, é o seguinte. A gente sabe que esse componente aqui é um capacitor. Então, um capacitor, ele não pode ter, entre um terminal e outro, uma resistência. Porque se ele tiver, ele vai superaquecer e vai consumir corrente elétrica jogando para o terra. Então, a grosso modo, é isso que acontece com o capacitor também. Então, quando existe uma fuga nele, é como se o capacitor internamente tivesse virado um resistor. Criando-se uma resistência aqui que vai drenar a parte da corrente que iria passar para o circuito. Então, pessoal, a parte teórica de criar uma fuga é isso aí que eu falei para você. Então, agora a gente vai passar para a prática. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer o teste. Como eu falei lá, o nosso multímetro está aqui na escala de semicondutores, na escala de diúdo, como é conhecida. E a gente sabe que uma das funções do capacitor é carregar e descarregar. Ele vai armazenar uma carga e vai descarregar essa carga que foi armazenada. Então, a gente vai fazer um teste nesse capacitor aqui, que a gente sabe que ele é o capacitor que está bom. E você vai ver o comportamento do multímetro aí na tela. Percebam aí, pessoal? Olha, eu vou colocar aqui de uma forma que dê fácil para a gente testar. E quando eu tocar aqui no terminal, você vai perceber aí o comportamento do multímetro. Aqui, pessoal, eu vou dar um toque no capacitor e vejo o que acontece. Olha, perceberam aí? Ele carregou e descarregou rapidamente. Se eu tocar novamente, preste atenção que não acontece mais nada. Para que eu volte a conseguir fazer o mesmo teste, eu tenho que inverter as pontas do multímetro. Então, eu vou inverter aqui as pontas do multímetro. E dar um toque novamente. Vira aí. Então, se você voltar a dar os toques, não acontece mais nada. Só quando você inverter as pontas novamente. Só invertendo mais uma vez para vocês verem. Vira aí, pessoal? Olha, tocando novamente. Nada. Isso significa, pessoal, que esse capacitor aqui, pelo menos a parte de carga e descarga dele está bom. E ele não tem fuga nesse capacitor. Pode ser que ele tenha uma baixa capacitação. Ele não esteja dando mais valor. Mas isso é uma questão para outro teste. Agora, pessoal, eu vou tirar aqui esse capacitor de lado, que é o bom. E vou deixar isso aqui, que eu sei que ele está com uma fuga. Um capacitor que está com uma fuga, pessoal, veja como ele se comporta aí no multímetro. Olha aí. Perceberam aí, pessoal? Está vendo aí, pessoal? Perceba que esse capacitor aqui, ele está dando uma fuga de corrente aí, no caso, de 126 milivolts. Se eu tirar a ponta e colocar novamente, ele novamente mostra o mesmo valor. Isso significa que esse capacitor está com fuga. Existe uma passagem de corrente pelo corpo dele. Então é isso aí, pessoal. Procurei fazer um vídeo bastante simples aí. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. E até mais. Tchau, tchau.